Roi! Bruno Bravo tá hit mano, que se é baile de favela Kika Kika Kika, trepa 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 Kika Kika Kika, trepa trepa, trepa 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 Kika Kika Kika, trepa trepa Kika Kika Kika, trepa trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do Bulls, gola que pôde Senta, 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 pode, pode, pode Senta, 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 pode, pode, pode Bruno Bravo tocou no baile e tá gostoso e também tá lotadão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Nesse pique favelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Nesse pique favelão Nesse pique favelão Bruno Bravo tá arretimando que isso é baile de favela Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa 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 Eu na onda do Black Lancer Lá do Bulls, Cods que pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Senta, senta, senta Pode, pode, pode Bruno Bravo tocando o baile, tá gostoso? E também tá lotadão Arrasta a buceta no chão Nesse pique favelão Arrasta a buceta no chão A raiz tá buzera no chão A raiz tá buzera no chão A raiz tá buzera no chão Nesse pique favelão Nesse pique favelão Canal Funk Pra mim você é o mais pique Até a nada